Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Como que você viu aí como você viu uma vitória muito importante pro Atlético encaminhar uma classificação e foi no estilo Libertadores muita luta, você mexeu no time e acabou no final do jogo conseguindo a vitória, como que você viu aí essa vitória do Galo, pra dar moral também pra sequência Foi sem dúvida nenhuma com bastante luta mas com muito futebol nos dois tempos e nas duas formas distintas antes da substituição acho que nós tivemos um controle quase que total da partida no primeiro tempo conseguimos criar algumas boas oportunidades, mas o placar não foi alterado no segundo tempo a partida iniciou da mesma forma só que percebendo o adversário mais fechado ainda e com a dificuldade de a gente criar foi o momento da gente optar pela troca trancando os três zagueiros no miolo do campo e liberando os lados pra que a gente chegasse e foi com entrega com doação com estilo de Libertadores mas os gols foram construídos coletivamente com a bola no chão e a troca já pelo do Rafael no lugar do Otero deu a condição da gente continuar com a vitória pessoal do do Michael Swell de um lado e continuar com o Robinho como articulador como um jogador um pouco mais cadenciador por dentro não que o Otero tivesse mal pelo contrário vinha fazendo importantes cruzamentos e batidas de falta mas nas vitórias pessoais não estava levando tanta vantagem quanto o Michael Swell por isso da troca foi uma grande vitória estilo de Libertadores e com a torcida apoiando o tempo inteiro Roger queria que você falasse da importância de você ter um jogador forte como o Fred ali na frente da área que nesse jogo de imposição física do time paraguaio acabou abrindo o caminho para o gol fazendo a jogada de pivô também e o Robinho que você já estava imaginando tirar ele de campo naquele momento porque ele fez o gol e saiu pouco depois não, na verdade eu ainda ia mantê-lo um pouquinho mais ainda no campo porque ele ainda acho que tinha um pouquinho mais mas naquela ocasião era melhor colocar um jogador mais descansado para conseguir levar o jogo bem até o final foi uma jogada muito bonita por dentro no campo que teve a participação do Michael do próprio Robinho na fase de construção o pivô do Fred e o Robinho definindo muito jogada de que a gente trabalha bastante o Fred e o Rafael Moura ele cumpre um papel importante ora como finalizador ora como como assistente e um ponto entre os zagueiros que permite em alguns momentos tu levar a linha do adversário para perto do gol com a sua presença ou fazer o trabalho de pivô como foi no caso do gol do Robinho vem muito bem hoje não não marcou gols mas foi decisivo para que a gente conseguisse vencer hoje considera-se que as alterações melhoraram o time mas é por que que existe esse clichê de quase todos os treinadores no Brasil de que só mexe depois do décimo que do segundo tempo por que que tem esse clichê porque não se muda antes em alteração que as alterações que às vezes são claramente necessárias eu não vejo que é um clichê eu vejo que é que é uma avaliação do momento do jogo não havia não havia porque a gente alterar a formação a escalação no intervalo porque nós estávamos dominando o jogo e você também tem que perceber como é que o adversário vai voltar no segundo tempo aí sim quando você percebe no segundo tempo que o panorama não se alterou o adversário conseguiu voltar um pouquinho para a partida você lança a mão de uma outra estratégia ou de um outro jogador mais descansado com característica diferente então não vejo como clichê já troquei jogador no primeiro tempo já troquei com 10 minutos já troquei com 45 é o que tu enxerga dentro do campo desculpa mas eu não concordo com essa afirmação Roger no segundo tempo os gols como você destacou foram construídos de forma coletiva e talvez em momentos que o Atlético tenha conseguido vitórias pessoais na marcação contra o adversário na roubada de bola do Michael Swell que ele girou construiu a jogada no outro gol também queria que você falasse sobre esse lado e ao mesmo tempo do Rafael Moura ter entrado e o time não ter entre aspas apelado para muita bola aérea então eu acho que o fato de você ter dois jogadores fortes e que tem por característica também o jogo aéreo não significa que você vai simplesmente da intermediária ou de qualquer área do campo do terço final quando você atinge você abre mão lança a mão da bola aérea até porque com uma linha de três eles teriam dois para encaixar neles e ainda teriam um jogador para sobra a grande vantagem nesse jogo foi que tendo os dois por dentro trancando os três zagueiros acaba empurrando a linha do adversário para perto da linha da área e justamente onde o Michael Swell teve a primeira vitória pessoal que ofereceu o passo para o Robinho foi onde se abriu um espaço que no 1-2 o Michael Swell pôde levar para cima da linha com o Fred lá trancando a linha então a expectativa de colocar o Rafael na maioria dos jogos que eu fiz não foi para fazer um abafa ou para jogar na bola simplesmente aérea porque a característica deles me faz criar espaços principalmente atrás dos volantes do adversário foi onde a gente criou as melhores oportunidades Roger entre 10 e 20 minutos do segundo tempo um certo domínio do Libertar e apareceu o Vitor naquele lance cara a cara a importância de ter um goleiro como o Vitor que passa uma tranquilidade para todo o grupo o Vitor é experiente muito talentoso o Giovanni nos ajudou e foi importante até o retorno do Vitor mas a gente sabe o peso que o Vitor tem e a importância para o time e para o clube interviu no momento certo o momento que você frisou foi de um domínio do adversário que foram ali 3 ou 4 minutos que foi justamente na troca e que a gente ainda estava se ajustando dentro de campo a entrada do Rafael aí sim a gente o adversário conseguia algumas trocas de passe principalmente pelos corredores onde eles têm uma superioridade numérica dos seus jogadores e o Vitor teve que intervir mas é isso aí um goleiro bom tem que fazer um milagre Roger no sorteio de grupos muitas análises quando o Atlético caiu nesse grupo de que talvez seria o brasileiro com um grupo mais tranquilo digamos assim aí vieram os jogos o primeiro empate com o Godoy Cruz depois sofrido também para ganhar do Sport Boys e derrota enfim dentro do que você previa no início desse trabalho você considerou em algum momento que o Atlético sofreu mais do que as análises de fora pensavam? as análises de fora eu não considero para dentro do meu trabalho não posso permitir que o ambiente vá pautar o que a gente vai analisar dentro do clube e do trabalho em algum momento eu já falei a respeito disso a questão toda é que a gente avalia a capacidade do adversário pela tradição que ele tem de jogar na competição então a gente por vezes desconhece a história local ou costuma muito se comparar as folhas salariais para definir qualidade é um indicativo de qualidade quando quando se demonstra dentro de campo realmente mas hoje você consegue muito bem fazer grandes equipes com com jogadores que estão buscando espaço e a América do Sul de modo geral é um grande celeiro formador de jogadores então o ano passado o ano passado disputando a Libertadores com o Grêmio as avaliações externas é que a gente tinha caído no grupo da morte depois que classificou bem o grupo não era tão difícil assim como se imaginava então eu acho que tem só mais do que mais do que analisar a tradição e a história dos clubes realmente estudar as equipes que que fazem parte dos grupos dos brasileiros Roger a gente ainda está no calor da Libertadores mas eu preciso de uma resposta sua sobre o jogo de domingo você já está completamente adaptado ambientado ao Atlético a Belo Horizonte e agora uma segunda pergunta você e Mano Menezes vieram da mesma escola escola gaúcha tem algum ponto em comum que você que você vê que os dois trouxeram para o futebol mineiro ele para o Cruzeiro e você para o Atlético por exemplo ambientado eu já estou minha família já está aqui minhas filhas já estão na escola e eu trabalho dia e outurnamente para ter sucesso no Atlético e que eu tenha vida longa na cidade e com a família sempre melhor com relação ao Mano somos gaúchos as escolas são semelhantes mas a forma de pensar futebol podem ser ou não iguais cada um tem o seu estilo o Rio Grande do Sul revela muitos treinadores para o Brasil e no domingo será mais um confronto agora decidindo o campeonato regional que é importante nós dois desejamos ganhar vamos ver como é que vai ser esse clássico no final de semana mas ainda hoje ainda estou no calor do jogo da Libertadores e quero poder aproveitar um pouquinho essa vitória Roger eu queria que você falasse especificamente do Rafael Carioca que vinha sofrendo algumas críticas recentes e depois desse último jogo contra o RT e hoje acabou que ele foi um dos melhores em campo contra o RT não fosse a atuação do Marcos Rocha o Carioca acabaria sendo escolhido um dos melhores em campo e hoje mais uma vez foi talvez o melhor jogador em campo jogando muita bola o Rafael Carioca hoje até com o auxiliar do Tite assistindo um jogo aqui em loco pode perder o Carioca para a seleção aí olha só a gente às vezes o estilo o estilo do jogador não não satisfaz a todos eu acho que para falar das atuações do Carioca a gente tem que efetivamente a gente tem que procurar os números do jogo e o que que o que que um jogador dessa função deve fazer e realmente fazer uma comparação com outros jogadores do nível dele que estão em clube grande ou que estão jogando lá fora se você pegar os números do Carioca desde o começo do ano aqueles que dizem que o Rafael não rouba a bola ele é sempre sempre o maior ladrão de bola do time e com números compatíveis com os grandes volantes lá de fora o que por vezes incomoda aos outros ou alguns o Rafael é que ele não precisa para roubar a bola dar carrinho aos pés do seu marcador porque ele faz isso com bom posicionamento com antecipação e além de tudo tem uma qualidade de passe que quase nenhum primeiro volante tem e então eu não em outro momento acho que já havia alguém já tinha falado que o Rafael estava sofrendo críticas eu não desculpa eu não conseguia entender por que por talvez pela essa forma dentro de campo faz entender que ele é menos do que um primeiro volante habitual que a gente está acostumado a ver eu vi nesses dois jogos acho que ele teve um passo acima das outras atuações você tem razão mas ele não teve abaixo dos outros números das partidas anteriores o Rogério até um pouco ainda nesse sentido no outro jogo contra o E.T. você já tinha destacado a importância da mudança tática da saída um pouco do 4-1 4-1 você acredita que dá para dizer que encontrou um norte maior agora com essa formação até ganhando um Carioca com chegada mais na área como aconteceu poderia ter matado um jogo numa bola aquele de contra-golpe falar a respeito dessa mudança tática se você pode já dizer que o time se adaptou melhor é que jogando Rafael Carioca lado a lado meu ver frisado contra o RT a gente tem uma alternância dependendo do lado da bola de quem sai se posiciona na frente para entrar na articulação da jogada e gerar superioridade pelo setor no 4-1 4-1 Rafael ficava muito responsável pelos espaços entre linha e pela cobertura do sistema defensivo e o Elias com mais liberdade para ser um jogador à frente da linha da bola com essa alternância a gente a gente ganhou um companheiro de marcação junto mais junto do Rafael e também descansa o Elias na questão da alternância à frente da linha da bola tanto que o Rafael tem passado mais com relação ao jogo ofensivo então a gente já havia jogado assim no começo da temporada eu iniciei a temporada no 4-2-3-1 da mesma forma e depois a alternância para o 4-1-4-1 e agora a gente retorna de novo como eu disse anteriormente na coletiva do jogo da URT o 4-2-3-1 é uma variação do 4-1-4-1 só que você tem uma linha uma linha ofensiva um pouco mais à frente e um espaço entre linha um pouco maior com duas linhas quase defensivas as linhas são um pouco mais justas e você tem que ter um trabalho de cobertura defensiva é um pouco maior para evitar as bolas das costas mas gostei gostei foi bem a liberdade e a liberdade do Robinho que a vida toda jogou e foi um jogador de fora para dentro hoje ele joga de dentro para fora e hoje fez um grande jogo Roger o torcedor está mais animado com o time principalmente desses dois últimos jogos que a gente vem citando você concorda que realmente o time cresceu e nesse momento importante porque já tem clássico domingo o Atlético está mais confiável para pegar o rival o Cruzeiro eu concordo que a gente tenha crescido sim não que em alguns momentos a gente não tenha conseguido fazer bons jogos eu acho que esses dois jogos a gente mostrou uma regularidade muito boa que a gente talvez não tivesse encontrado ainda no começo desde o começo da temporada e a regularidade de jogo para jogo e a regularidade dentro do mesmo jogo também isso é verdade e a prova que isso aconteceu foi o controle que a gente teve nesses dois jogos recentes Roger você já testou algumas formações no Atlético eu queria te perguntar sobre o Adilson será que não seria a hora de dar uma oportunidade para ele para dar mais estabilidade para o meio de campo o Adilson vai estar trabalhando e vai ter oportunidade à medida que a gente sinta necessidade hoje eu não vejo hoje eu não vi a necessidade de ter mais estabilidade no meio a gente teve um controle de meio muito forte com o Rafael e com o Elias também por isso que a gente estava por isso que eu estava mencionando agora do Elias ao lado do Carioca dar uma sustentação maior defensiva esses dois jogos ou nesses jogos os jogos que a gente teve dificuldade não foi pela falta de controle de meio foi por outros motivos E aí E aí